Música Hoje é sexta-feira, dia da nossa agenda cultural E com ele hoje se inicia uma das maiores festas da região A festa mais esperada de Guaxupé, a Esquadro 2016 E a nossa agenda vem com tudo, confira as atrações dessa sexta-feira Hoje a festa se inicia com o show no palco principal da dupla Pedro, Paulo e Alex As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional E Mayara e Maraíza Garçom troca o DVD, essa moda me faz sofrer e o coração não erra Já no Camarote Prime tem MC Tati Zaki Ai papi, sonho no carro E as atrações não param neste sábado, a festa continua Confira as atrações deste sábado para a Esquadro 2016 Neste sábado a festa continua com o show de Zé Neto e Cristiano no palco principal Estou gritando socorro, meu único pedido Aquele amor gostoso, faz de novo comigo E Henrique Juliano Ai que saudade de um beijador Que me beijou depois voou No Camarote Prime tem Lubet E na nossa agenda cultural também tem atração para quem gosta de pegar um programa mais tranquilo Então que tal pegar um cineminha que teve estreia esta semana? Não chora mamãe, não chora Procurando Dory Da Disney Pixar Reúne a esquecida Dory e seus amigos Nemo e Marlin Na busca por respostas sobre seu passado O que ela se lembra? Quem são seus pais? E onde ela aprendeu a falar o baleias Do que eu estava falando mesmo? São eles Minha família! Eles estão em algum lugar Tenho que encontrá-los Preparem as armas E a sequência de As Tartarugas Ninja Aventura sobre as Tartarugas Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo Que se unem a repórter April O'Neil para combater o mal na cidade E a nossa agenda fica por aqui E a gente volta na semana que vem com mais atrações Porque a festa continua E as atrações Muita folia, né? Que tal pegar um cineminha então, hein? Teve atração Teve estreia